Olá, minha amiga, meu amigo. Hora de a gente se reunir para conversar. Nesta segunda-feira, 29 de janeiro, em 29 de janeiro de 1886, se não me engano, 1886, o Karl Benz, alemão, fez funcionar o primeiro motor a gasolina para equipar um veículo automóvel, que se move sozinho, que não precisa de cavalo para puxar. Karl Benz, faz 138 anos. Ele depois, ele e o Daimler, acho que é o Gottlieb, sim, Gottlieb Daimler, e o William Maybach fizeram a empresa. Mas, Maybach, hoje, é o carro mais luxuoso da Mercedes. E continuaram pesquisando, melhorando os motores. Em 1899, por aí, 99, o Emil Jelinek. Tinha um carro e ele pôs o nome da filha dele. Mercedes, uma menina de 9 anos. E fez uma proposta para a fábrica de motores a gasolina da Renânia, que era do Karl Benz, do Gottlieb Daimler e do William Maybach. Olha, se vocês puserem o nome da minha filha no carro de vocês, eu compro 36 veículos para revenda. Foi um dos primeiros revendedores. Aí botaram Mercedes 35, tinha 35 HP. Mais do que o meu primeiro Fusca do ano de 1961, que tinha 31. E aí, surgiu Mercedes Benz. O Mercedes Benz. Porque a Mercedes Benz é a fábrica de Stuttgart. E a Mercedes é a filha do Jelinek. É o Mercedes. É o sedã, o carro, o automóvel. Eu não sei porque tem gente que diz a Mercedes. A BMW. Não consigo entender. Porque a língua tem a sua lógica. Bom, gente, hoje eu vou falar sobre mais um rombo nas contas públicas. E estou vendo que a Previdência é responsável pelo principal. 306 bilhões de rombo. Eu já citei aqui um amigo que é formado na Fundação Getúlio Vargas e que é fã da escola austríaca, do Hayek, que faz as contas e demonstra que se a gente tivesse a nossa própria Previdência, se estivéssemos cabeça para isso, nós não haveria esse rombo que representa um futuro para a Previdência e nós teremos uma aposentadoria muito, muito melhor. Falando desse amigo, vejam só. Eu quero aproveitar para mostrar para vocês. Hayek. Está aqui. Friedrich August von Hayek. Escola austríaca. Escola de Viena, que já deu, em outra área, o Zygmunt Freud. Esse livro aqui, O Caminho da Servidão, é tido como a obra mais conhecida dele e um dos 100 livros mais importantes já escritos. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia. E esse livro aqui, imagina, tem uma crítica do George Orwell, porque esse livro teve várias edições. A última é de 1976. E numa dessas edições, quem está também apresentando o livro é o Milton Friedrich. Friedman, perdão. Estava aí com os alemães, Milton Friedman. Então, como a gente consegue um livro desse? Clube Ludovico, da editora LVM. Eu recebo sem precisar escolher. Todos os meses vêm. Tem assinatura anual, trimestral, mensal. Claro que o que vai mais em conta é a anual. E, além de tudo, se você puser aí, deixa eu ver aqui para ter certeza de que é Garcia50, um cupom, você ainda pega 50% de desconto. E, sendo sócio, você tem acesso às lojas com descontos de até 80%. Clube Ludovico.com.br. Dá uma olhada aí. Eu até ontem mencionei o Thomas Sowell. Autor daquela frase. Se nós não protegermos a Constituição, ela não protegerá nossos direitos. LVM, editora, Clube Ludovico. Não esqueça de se inscrever e, afinal, de deixar o seu gostei ou não gostei. Primeiro assunto de hoje, óbvio, foi a busca e a apreensão lá na casa de Jair Messias Bolsonaro, em Angra dos Reis. Quando a polícia chegou, eles estavam no mar, passeando. Aí voltaram, receberam a polícia, Carlos foi intimado. É tudo questão, aquela questão lá do ramagem, que teria lá um equipamento que poderia estar monitorando gente. Inclusive, o ministro relator, Alexandre de Moraes, o ministro Gilmar Mendes. Houve oito mandados de busca e apreensão, no Rio de Janeiro vários, inclusive no escritório. O foco é Carlos Bolsonaro, que é o coordenador das redes sociais do ex-presidente da República. Ou seja, atingiu também a coordenação das redes sociais. Ele é vereador pelo Republicanos, acho que já está no sexto mandato, algo assim. E houve busca e apreensão no gabinete dele, na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. E em outros endereços, em Brasília, em Formosa e em Salvador. Teria partido de uma mensagem de uma então assessora do Carlos Bolsonaro, na Câmara de Vereadores, parece que se chama Patrícia. Luciana, Luciana. E a Luciana teria pedido ajuda a Alexandre Ramagem sobre um inquérito, e dá dois números, e não são, envolvendo o presidente e três filhos, que dizia. Foi também, por coincidência, depois de uma live que rendeu 470.960 acompanhamentos ao vivo. Isso dá dez vezes, no mínimo, aquelas lives semanais do presidente Lula, que parece que estão saindo, não tem audiência, parou. Bom, mas o que mais que tem a respeito disso? Bolsonaro deu uma entrevista para a Jovem Pan, no 3 em 1, e disse que passou quatro anos com essas perseguições, só não descobrem quem mandou matá-lo, quem mandou o Adélio Bispo matá-lo. Está tão evidente, com aquela história, aquele álibi montado na Câmara dos Deputados para aquele próprio dia 6 de setembro de 2018. Não dá para entender, porque é muito fácil descobrir quem autorizou a suposta entrada do Adélio Bispo falso lá dentro. Mas aí ele lembra, não conseguem acusações de propina, de corrupção, de desvios, de nada. Nunca usei a BIM em benefício próprio para me defender de alguém, jamais. Enfim, aí ele, durante a entrevista, disse que gostaria que aquela outra emissora me entrevistasse ao vivo também, porque saíram duas fake news, uma dizendo que Bolsonaro e os filhos fugiram de lancha no oceano. Quando a polícia chegou, eles tinham saído de madrugada para passear, pescar, sei lá. E voltaram quando ficaram sabendo. E a outra é que achou-se um computador da BIM com Carlos Bolsonaro. Não, achou-se um computador da BIM com uma funcionária da BIM, que é mulher do militar, que foi alvo de busca e apreensão em Salvador, e que trabalhava na BIM no tempo de ramagem. A mulher dele ainda é da BIM, segundo a informação, e estava com o computador funcional. Então, é tudo isso. O Congresso reabre na segunda-feira, mas já há movimentação, todo mundo lamentando, a inércia do presidente do Congresso, que se limita a dizer que vai perguntar para a BIM em quantos parlamentares foram monitorados. Gente, o rombo é muito maior do que se imaginava. Saiu agora o Tesouro, mostrou que o rombo de 2023 foi de 230 bilhões e meio. Ou seja, 2,12% do PIB. A receita caiu 2,2% e o gasto subiu 12,5%. Tirando os precatórios, ainda fica um negativo de 138 bi. Responsável principal, como eu citei lá no início, a Previdência, com déficit de 306 bilhões. Porque Banco Central e Tesouro deram um superávit de 76 bilhões. De Brasília, Alexandre Garcia.